Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui é a nossa aula magna, nossa aula de abertura do curso Planejamento Estratégico para Psicólogos. E a temática desse encontro de hoje é o Planejamento Estratégico e como é que ele pode ajudar a vida do psicólogo, a carreira do psicólogo de forma prática. A origem desse curso, a necessidade desse curso, a gênese desse curso, foi justamente perceber que os psicólogos e psicólogas tinham uma certa aversão com questões fundamentais do Planejamento Estratégico. E isso traz um grande prejuízo, tanto para suas carreiras, quanto para suas próprias vidas. E, além de ter essa aversão, achavam que o Planejamento Estratégico nada tinha a ver com a psicologia, ou não podia se aproveitar na psicologia. Nosso objetivo aqui é justamente desmistificar um pouco isso, traduzir alguns conceitos do Planejamento Estratégico para nossa realidade específica do psicólogo e oferecer ferramentas que sejam práticas, fáceis de serem implementadas e que possam, num curtíssimo espaço de tempo, já trazer benefícios para vocês. Meu nome é Pedro Paulo, eu sou graduado em psicologia, o meu negócio é contribuir com as pessoas no âmbito profissional. Eu ajudo pessoas a profissionalmente melhorarem o seu desempenho, sua performance, a trabalharem com mais alinhamento ao seu propósito de vida, quando não sabem esse propósito, encontrar esse propósito de vida. Hoje, 95%, 96% dos meus clientes são psicólogos e eu conto com mais de 2 mil horas de atendimento apenas para psicólogos. Atendimento de coaching, consultoria, e eu desenvolvi um método próprio de coaching direcionado para os psicólogos. A minha origem é da área da Exatas, eu sou mecânico industrial de formação e me graduei em psicologia posteriormente. Me encontrei no curso de coaching que eu fiz em 2013 e de lá para cá eu trago a ferramenta do coaching, as ferramentas do coaching para os meus processos de coaching, consultoria, de gestão de pessoas. Eu sou empreendedor, eu abri a minha empresa com a minha então namorada em novembro de 2010. Hoje a minha namorada se tornou minha esposa e a minha empresa funciona até hoje. Desde fevereiro de 2013, eu tinha um emprego, abri a minha empresa em 2010, e em fevereiro de 2013 eu deixei o meu emprego para viver apenas da minha empresa, a ideia consultoria. Conheci o Bruno Soalheira em 2015 e de lá para cá temos trabalhado juntos aí com o desenvolvimento dos psicólogos Brasil afora, a fim de nós tornarmos a psicologia mais satisfatória para os psicólogos e mais relevante para a sociedade brasileira. Eu comecei com ele dando suporte no curso empreendedorismo para psicólogos, passei a oferecer o atendimento de coaching para os alunos de empreendedorismo para psicólogos e desses atendimentos, dessa experiência surgiu o curso planejamento estratégico para psicólogos que não entra em conflito com o curso dele, mas ambos potencializam juntos aí o desempenho dos profissionais da psicólogos. O mercado da psicologia, a atuação psicólogos, o trabalho da psicologia no campo, ela está em muito do ouvir dizer. Quando a gente está em formação, quando nós somos recém formados, a gente ouve muito dizer algumas coisas a respeito da psicologia. O mercado da psicologia está saturado, que tem que ser conveniado em planos de saúde para a gente começar, que a psicologia não dá dinheiro, realmente nada dá dinheiro, só pai e mãe dava dinheiro. A psicologia não dá dinheiro, você vai ser pobre, que vai levar em torno de 10 anos para você se firmar na sua carreira e ter a psicologia como fonte de renda sustentável. Que não tem como viver só da clínica, você tem que ter outra coisa para fazer. Que a gente tem que começar por baixo mesmo e esperar o boca a boca funcionar. Que para viver da psicologia, a gente tem que fazer um concurso público, né? Se garantir lá no concurso público e dar suporte para um dia, quem sabe, você ter a psicologia como... Sim, Célia, a psicologia vista como um sacerdócio e um sacerdócio com voto de pobreza. Vai falar em dinheiro na faculdade, você é praticamente... jogado na fogueira. Eu tive duas aulas em que os professores muito falaram e nada explicaram. A aula começava assim, professor, como é que a gente faz para calcular o preço do atendimento? Ah, uma delas era a existencialista, mas deu uma volta, uma volta, uma volta, falou, 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 falou e não chegou e não disse o preço dela para a gente também. Ah, Lorena, você escutou todos esses papinhos? Uma coisa é certa, Lorena, se você quiser ser tubarão, tem que parar de nadar com sardinha. Agora, isso é tudo do ouvir dizer. Vamos dar uma olhada nos fatos, baseado em estudo, baseado em estatística, baseado em coisa séria. Nós temos 232 mil CRPs ativos no Brasil. Isso é dado de uma pesquisa de 2013. O CFP fez uma pesquisa e apontou que apenas 50% dos formandos em psicologia vão para o mercado atuar com psicologia. 53% dos 232 mil CRPs ativos, apenas 53% atua exclusivamente com psicologia. 11% exerce a psicologia em paralelo com outra atividade e a psicologia não é a principal fonte de renda. 11% dos 232 mil CRPs ativos. 10% exerce a psicologia em paralelo com a operatividade e a psicologia é a principal fonte de renda. Em 2013, época de pleno emprego, a taxa de desemprego entre os psicólogos era duas vezes e meia superior à taxa de desemprego geral. Nós estávamos, na época, com quase 6% de desempregados. E nós tínhamos 15% dos psicólogos desempregados. E a remuneração? Como é que está a remuneração do psicólogo no mercado? Se nós olharmos para as pessoas que estão próximas a nós, aquelas que se formaram conosco e tal, e olharmos os salários propostos pelos concursos públicos, principalmente os municipais, nós vamos acreditar que a psicologia no Brasil está muito mal remunerada. Será que isso é verdade? Soliana, nós vamos exorcizar essas coisas dos seus ouvintes, de que psicologia tem que andar de mão dada com pobreza. e salvar o mundo. Vamos ver como é que está, também pesquisa de 2013, como é que está a remuneração dos psicólogos no Brasil. 13,2% daqueles 232 mil CRPs ativos têm uma remuneração de até 3 salários mínimos. De 3 a 6 salários mínimos, nós temos 27,3% daqueles 232 mil CRPs ativos. De 6 a 15 salários mínimos é a maior fatia da pizza. 38,2% dos psicólogos dos 232 mil CRPs ativos. tem uma remuneração entre 6 e 15 salários mínimos. De 15 a 21 salários mínimos, 10,1% e acima de 21 salários mínimos, 9,6%. 9,6%. Com isso aqui, nós vamos desconstruir aquela ideia de que a psicologia, ela está mal remunerada no Brasil. Porque se vocês olharem bem, desse extrato para cima, nós temos 60% dos psicólogos. Ao passo que, desse extrato para baixo, 40%. Então, a maioria dos psicólogos do Brasil está numa faixa de remuneração acima de 6 salários mínimos. O salário mínimo hoje está 639, aliás, 900, 939 reais vezes 6, dá 5.634 reais de remuneração. com certeza, Célia, que nós somos mal instruídos. Com certeza. E é a lacuna da má instrução que a academia do psicólogo pretende sanar. A nossa ideia aqui é justamente trazer conceitos, trazer formas de pensar e de fazer a psicologia que vão preencher esses vácuos que a faculdade, seja por incompetência, seja por ideologia, seja por o que lá for, deixam na nossa formação. E a ideia é justamente de trazer esse ponto de vista diferente, trazer essa outra possibilidade. o que que tem que pode ser feito para a gente encontrar essa maré? Mais uma vez, falando a respeito de remuneração. Agora, nós vamos fazer um comparativo entre as famílias que têm alguém psicólogo e famílias com outros cursos superiores. o rendimento médio de uma família que tem um psicólogo no Brasil é de R$ 10.795,00. Rendimento médio de uma família que tem um psicólogo. O psicólogo é o chefe da família? O psicólogo... Não. Aqui nós não estamos olhando isso. O que nós estamos dizendo é que uma família onde tem um psicólogo trabalhando, a renda média dela é de R$ 10.795,00. Isso, Brasil. Ao passo que qualquer outro curso superior, o rendimento médio das famílias Brasil é de R$ 8.161,02. Ou seja, o rendimento médio das famílias que têm um psicólogo é R$ 2.800,00 a mais. Em média. Não. Esse dado da renda familiar já é mais recente. Isso aqui foi uma pesquisa do CFP. Depois eu posso mandar as referências todas para vocês. Me chama o inbox no Face que eu posso mandar as referências para vocês. Isso aqui é uma pesquisa do PNAD feita por encomenda do CFP. Agora, se nós olharmos só a região Nordeste, a discrepância é ainda maior. na região Nordeste, uma família que tem um psicólogo, a renda média é de R$ 11.815,00. Ao passo que a renda média no Nordeste de qualquer outro curso superior é R$ 7.113,00. A coluna azul é esse comparativo na região Nordeste. Famílias da região Nordeste que tem um psicólogo atuando, a renda média é R$ 11.815,00. R$ 11.815,00. E qualquer outro curso superior à renda média familiar é de R$ 7.113,00. Isso nos ajuda a desmistificar aquela ideia de que o psicólogo é o primo pobre da área de humanas, da área de saúde. Que o médico é mais rico, que o fono é mais rico, desmistifica isso, de que a psicologia é os pé rapado do curso superior. Não. Enquanto a sociedade, será que a sociedade está precisando da gente? O que que nós podemos apreender do que acontece à nossa volta? A depressão cresce no mundo e, segundo a OMS, o Brasil tem a maior prevalência de casos de depressão na América Latina. A doença afeta 4,4% da população mundial. No Brasil, é 5,8%. Ou seja, nós estamos acima da média mundial. Segundo a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, 9,3% da população. Soliana, Pedro Paulo Rorn de Souza, H-O-R-N. Ô, Selva, você não tinha essa noção? Porque lá na faculdade eles ficam com aquele meh, 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 com evangelização de pobreza. É por isso que você não tinha noção. Percebe que a remuneração não está tão ruim assim quanto se fala? É só a gente trabalhar com a cabeça. Cerca de 10 milhões de adultos brasileiros sofrem de déficit de atenção. Mas a grande maioria não é sequer diagnosticada. Estima-se que apenas 2% dessa população esteja em tratamento. 10 milhões de brasileiros têm adultos têm déficit de atenção. Estima-se que apenas 2% está em tratamento. as más contratações colocam o Brasil dentre as 10 maiores economias colocam o Brasil como o segundo que mais joga dinheiro com pessoas erradas nos lugares errados. Mais joga dinheiro fora com pessoas erradas nos lugares errados. A gente só perde para a Rússia nesse aspecto de más contratações que trazem prejuízo para as empresas e que precisam ser refeitas. Na Argentina nós temos uma proporção de psicólogos para a população melhor que a brasileira. Nós temos mais psicólogos por grupos de 100 mil habitantes na Argentina do que no Brasil. A Argentina é isso aqui. E nem adianta dizer que a Argentina é um país mais rico que o nosso que não é. Então, a Argentina tem mais psicólogo por habitante que o Brasil. 7% das crianças brasileiras são portadoras de quadros de déficit de aprendizado. Nós poderíamos passar aqui o resto da noite só falando das grandes, de grandes questões do Brasil aonde o psicólogo poderia estar atuando. Nós temos, por exemplo, em torno de 70 mil óbitos e lesões graves, lesões incapacitantes em acidentes de trabalho. Nós somos quase campeões mundiais de acidentes de trabalho, só perdemos para a China. Metade dos professores da rede pública estadual de São Paulo está afastada por quadros depressão. 42% do homem adulto brasileiro é ejaculador precoce. Então, nós temos uma infinidade de situações em que a sociedade brasileira grita, clama pela atuação do psicólogo. E só não é mais beneficiada com a ciência da psicologia porque nós não trabalhamos bem. Nós trabalhamos muito aquém do que poderíamos trabalhar. Não em quantidade, mas em qualidade. Trabalhar bem, trabalhar muito, não necessariamente estão de mãos dadas. A gente trabalha mal a psicologia porque nos é ensinado a trabalhar mal e porque uma série de outras questões. Eu acredito que dois eixos fundamentais são determinantes para o fracasso dos psicólogos e nós já vamos tratar aqui na frente. Que leitura que a gente pode fazer desses dados que eu trago para vocês? A remuneração em média não está tão ruim quanto se diz por aí. Nós formamos muitos profissionais, mas poucos vão para o mercado. A metade dos universitários brasileiros está fazendo dez cursos, dez áreas de atuação. A sétima melhor colocada que tem o maior número de universitários é a psicologia. desbancando engenharia e medicina. Então, tem um contingente grande de estudantes de psicologia. Mas, a gente forma muita gente e poucos vão para o mercado. Só 50% dos que se formam na média vão atuar. Na minha turma formou 35 deve ter uns 4 ou 5 atuando. 30 não estão. e quem se informa enfrenta muito desafio de toda ordem. As altas taxas de desemprego, vocês imaginem lá, na época do quase pleno emprego, em que a gente tinha uma taxa de desemprego da ordem de 6%, nós tínhamos 15% de psicólogos desempregados. imagina agora que nós estamos aí com 14 milhões de desempregados. Elevadíssimas taxas de desemprego. Entre os jovens está mais que o dobro da média. Certamente nós temos uma taxa de desemprego entre psicólogos ainda mais acentuada, ainda mais elevada. Essa taxa de desemprego alta para os psicólogos nos dá uma mensagem. Que mensagem é essa? O empreendedorismo é o caminho. O psicólogo ser profissional liberal é o caminho. Isso psicólogo procurar emprego é normalmente uma barca furada. Ou seja, eu não acredito que os estereótipos não são mais até do que da sociedade os estereótipos da psicologia mais limitantes são dados pelos próprios psicólogos. O estereótipo, por exemplo, de que psicologia não dá dinheiro e que a gente precisa fazer concurso público. Nada com os concursados, mas colocam o concurso público como aquela tábua de salvação. Isso é o estereótipo de que a gente não pode divulgar o nosso trabalho é estereótipo. Então, assim, a sociedade tem lá seus problemas, mas os próprios psicólogos e as faculdades de psicologia e os conselhos, eles também reforçam muitos estereótipos negativos que atrapalham os psicólogos a prosperar. eu acredito que existem dois grandes pilares para essas dificuldades que os psicólogos enfrentam. Baixa remuneração, baixa visibilidade, baixa penetração no mercado, pouca diversificação dos serviços. Existem duas colunas que sustentam esse edifício de mediocridade e de fracasso que a psicologia enfrenta. Os problemas emocionais, isso aqui é muito sério, muito importante. Os psicólogos carregam consigo uma carga de problemas emocionais muito importante, muito séria. Acredito eu que a grande maioria dos psicólogos buscam a faculdade de psicologia por causa de alguma área sensível de sua própria psique. A grande maioria deveria estar fazendo terapia ao invés de estar fazendo a faculdade. Mas nesse campo eu não atuo. aqui o psicólogo precisa ir ao encontro de outro psicólogo e fazer seu próprio processo terapêutico para superar suas dificuldades emocionais. Psicólogos com problemas de autoestima muito sérios, psicólogos com crenças limitantes muito sérias, psicólogos com fobia social, com extrema dificuldade de falar em público, com extrema dificuldade de se posicionar, de se organizar. Então, assim, um lastro psicológico muito forte, muito denso, que precisa de uma atenção e que normalmente nós não damos, psicólogos não dão a atenção necessária para o seu próprio cuidado emocional. E, aonde eu atuo que é a falta de gestão estratégica da carreira. Acredito eu que, trabalhando esse aspecto, nós podemos interferir positivamente nesse. Porque a grande desculpa para não fazer terapia é que o psicólogo não tem dinheiro para fazer terapia. Não tem dinheiro por falta de planejamento, por falta de gestão estratégica de sua carreira. Uma vez que sua carreira oferece alguma sustentabilidade econômica, a disponibilidade financeira para fazer o processo terapêutico começa a aparecer, aí, obviamente, que o psicólogo vai arrumar alguma outra desculpa, alguma outra resistência. Mas, a grande maioria, conversando com centenas de psicólogos do Brasil afora, quem não faz terapia me traz essa desculpa, eu não tenho dinheiro, não dá para eu investir na terapia agora. Estamos aqui para isso, Sérgio. E onde nós podemos aplicar essa gestão estratégica, esse planejamento estratégico dentro das nossas carreiras, para alavancar os nossos resultados, para termos um número maior de clientes, para termos um número, um faturamento melhor, para termos visibilidade, para encontrarmos, transformarmos a psicologia num negócio sustentável economicamente, num negócio que traga satisfação profissional, num negócio que, e quando nós falamos negócio, é importante a gente ter claro na nossa cabeça que nós não estamos aqui falando nenhum palavrão, nós não estamos aqui falando nenhuma blasfêmia de que a psicologia ela é um negócio como o outro qualquer, é um negócio que visa o bem-estar das pessoas, mas que tem que trazer consigo um lucro, tem que trazer consigo uma sustentabilidade financeira, porque o registro do CRP é pago e é com dinheiro, não é com boas energias, não é com tapinha nas costas, não é com sorriso, o livro de psicologia, o congresso de psicologia, o curso de pós-graduação, tudo isso precisa de um investimento considerável de dinheiro, nós não estamos aqui para vivendo de fotossíntese, não dá para a gente viver dos raios solares e da energia do cosmos, nós precisamos nos manter, então não há nenhum problema, não há nenhum erro, nenhuma situação antiética que de trabalharmos a psicologia como esse negócio, Pedro, o curso poderá me servir mesmo que o objetivo no momento seja de investir em outra área nos cuidados em saúde, certamente, os princípios do planejamento estratégico para psicólogos, eu aplico, por exemplo, hoje na minha carteira eu tenho três fonoaudiólogas e tenho uma preparadora física que estão aplicando isso e estão tirando o máximo proveito, então Flávio, pode ter certeza que eu estou com uma psicóloga em Miami que ela abriu mão da psicologia e está se realizando com a culinária e ela está aproveitando os conceitos do curso planejamento estratégico para psicólogo olha, não tem nada a ver sim, tem tudo a ver e estão tirando excelentes resultados você pode ter certeza que sim esse curso vai trazer benefícios muito importantes para qualquer área que você for atuar e quem tiver estou estudando ainda meu primeiro grande serviço de psicologia eu vendi entre o sexto e o sétimo período eu sempre eu entrei na faculdade de psicologia visando a questão do treinamento e desenvolvimento de pessoas como eu venho da área industrial sempre me fascinou isso de trabalhar com liderança nunca tive a pretensão e nunca foi a minha praia trabalhar com clínica com atendimento clínico não é pra mim tanto é que eu me encontrei no coaching entre o sexto e o sétimo período eu vendi um serviço um treinamento que eu faturei 3.800 reais com princípios com ferramentas que eu tinha aprendido no primeiro módulo do meu curso de coaching então se você é estudante ainda e acredita que só depois pode começar a planejar sua carreira te dou um ponto de vista diferente agora é a hora de nós já começarmos a lançar as bases pra você formou pegou seu CRT você te acola é sensacional trabalhar com a cultura sensacional o planejamento Flávia ele é uma linguagem universal e você vai ver que eu não trago eu não eu não reinvento a roda nesse curso e o que está ali você pode aplicar eu sou sou voluntário num grupo escoteiro sou escotista eu pego coisas elementos do meu curso planejamento e aplico lá vão fazer sua sua acupuntura ir pra um outro nível seus problemas se acabaram eu acredito que o planejamento é a chave que vira e ao longo dessas duas mil horas de atendimento de cases de sucesso de monte olhar pra psicologia pra nossa atuação pra nossa profissão com o planejamento é o que diferencia o quem faz sucesso de quem tá patinando de quem tá correndo atrás do rabo e esse é um momento essencial agora que a economia do país começa a dar sinais de recuperação virada de ano temos tudo na nossa mão a faca o queijo e a goiabada pra gente colocar a nossa carreira pra funcionar bem em 2018 começando o curso ele é pensado pra isso se você quiser levar alguma coisa daqui já pra fazer dinheiro ainda em 2017 ou fazer alguma amarração pra algum negócio que entrar agora em 2018 você pode ter certeza que você tá no lugar certo funcionou Célia? a ideia do mini curso venda mais e melhor de fazer um troco em 2017 deu resultado? o planejamento para o psicólogo vão ter três grandes áreas dentro da nossa atuação que o planejamento faz toda a diferença a primeira coisa é nós planejarmos o nosso negócio entender a psicologia como um negócio entender o que nós fazemos com o negócio e entender o que é um negócio de verdade e não isso que a gente diz que é feio é errado é porque é caminou opa já teve realmente em procura com o conceito que você pegou lá no no venda mais e melhor no mini curso uai Soliana mamão com açúcar palestra motivacional e inclusive no módulo 4 do nosso curso a gente pensa muito a respeito disso como organizar como empacotar isso como vender como precificar legal a palestra segundo ponto vou esmiuçar cada um desses aspectos aqui o segundo ponto aonde o planejamento faz diferença pra caramba é no marketing na divulgação dos nossos serviços entendendo que marketing é uma coisa divulgação é outra marketing tem toda uma estratégia de desenvolvimento de produto de marca missão visão valores do seu negócio tudo embutido ali um pensamento lógico local de instalação tudo isso compõe o marketing e o terceiro fator o terceiro ponto de atuação incisiva do planejamento que faz muita diferença é o planejamento de venda e de finanças vender mais vender melhor e controlar isso muitas vezes é super comum não é muitas vezes assim é maciça maioria das vezes eu pergunto pro psicólogo e aí quanto que você tá faturando por mês não sei quanto que é seu preço tem gente que me paga 120 tem gente que me paga 50 quantos pagam 120 quantos pagam 50 como é isso e tal normalmente isso é uma bagunça isso é uma zona e se a gente for se a nossa intenção é ter mais clientes isso precisa estar melhor estruturado porque senão você põe mais dinheiro para escapar entre o dedo para a coisa sair pelo rolo Flávio a gente tem um módulo só de venda de serviços módulo 3 do curso planejamento eu já tô fazendo o jabá aqui módulo 3 do curso planejamento estratégico para psicólogos ele é praticamente um curso de vendas dentro do curso planejamento estratégico para psicólogos eu entendo essa como uma lacuna muito séria dos psicólogos não saber vender seu bicho é muito preocupado em encher o estoque e estoque é dinheiro parado faz curso um atrás do outro faz especialização um atrás da outra uma tara com certificado de curso tem uma coisa agora pegar isso tudo e colocar à disposição do público o público pagar por isso aí a coisa desanda então a gente tem eu me preocupei muito com isso e dentro do curso planejamento eu fiz praticamente um curso de venda tudo aquilo que eu aprendi em cursos de venda Brasil agora eu coloquei lá então vamos ponto a ponto o planejamento do negócio entender a psicologia como um negócio a gente entender o que nós estamos fazendo com a psicologia o que queremos qual é o nosso propósito o que é visão o que é missão o que é valores por que empresas grandes tem isso e nós não pensamos isso para a nossa atuação profissional para o nosso mercado ter uma missão uma visão valores entender qual é o papel dessa tríade e como que elas podem ela pode nos ajudar muito a melhorar os nossos resultados entender o que que é um negócio e entender por que eu dizer assim eu atuo na clínica isso não é um negócio não é porque fica muito aberto eu atendo criança eu atendo adolescente eu atendo adulto eu atendo casal eu faço laudo de bariátrica eu faço palestra eu dou laudo de arma de fogo isso não é um negócio isso é amaranhado não tem especificidade de nada de preço de público de estratégia de divulgação fazer um cartão falando que você é psicólogo clínico que atende todas as coisas está muito distante do que é ser o negócio se em julho essas três áreas do planejamento planejamento do negócio o planejamento de marketing divulgação planejamento de precificação controle financeiro indicador de desempenho isso tudo vai ser o nosso arroz com feijão ao longo do curso todo até como navegar no site do IBGE e obter informações irrelevantes para o seu negócio estatística como interpretar melhor dados estatísticos tudo isso a gente navega nesses mares todos o ponto fundamental do planejamento do negócio é nós entendermos o conceito de nicho de mercado definirmos um nicho de mercado entender a importância do nicho de mercado a trabalhar as quatro esferas que nos ajudam cuja confluência nos ajuda a identificar o nicho do mercado para atuar com certeza Flávio teremos muitos exercícios em relação a isso e o planejamento do negócio abrange também as ações estratégicas é muito bem eu defini o propósito do meu negócio estruturei o meu negócio defini um nicho de mercado e aí o que eu faço com isso como fazer pesquisa como confirmar se o nicho é nicho como desenvolver produtos para esse nicho serviços como se conectar a ele essas são ações estratégicas então assim se você pretende ficar só por essa aula aqui senta e planeja o teu negócio já estou atuando Pedro Paulo o que eu faço ok não tem problema eu não vou estar aqui para te dizer assim fecha as portas para com tudo que você está fazendo pica o pé nos seus clientes e começa do zero não nós vamos fazer uma transição do que você está fazendo agora para aquilo que você deseja fazer com melhores resultados conselha claro que você pode tirar quantas dúvidas você quiser como é que você vai vai afinar você não vai afinar o nicho o teu nicho é emagrecimento o teu assunto é emagrecimento você quer é um emagrecimento para mulheres emagrecimento ainda está muito amplo digamos que você queira trabalhar a questão as mulheres e você perceba que a ansiedade é um dos maiores sabotadores do processo de emagrecimento você vai se educar seu público através de vídeos através de publicações de artigos por exemplo é a a fome que é fome para valer e a fome da ansiedade quais são as diferenças cinco diferenças da da fome de verdade e da fome da ansiedade isso vira uma publicação você pode fazer um infográfico a respeito disso você vai dizer para o seu público é é a a a a o quanto a ansiedade opera com o ciclo menstrual das mulheres e afeta a questão do emagrecimento a vontade louca de comer doce que às vezes acontece no no período pré-menstrual é então você vai esclarecer para as pessoas aí você pode por exemplo fazer uma roda de conversa né sobre o manejo da ansiedade nos processos de emagrecimento e vai divulgando essa mensagem vai semeando isso para o seu público aderir então você pode o seu diferencial por exemplo pode se tratar a questão do emagrecimento pelo viés da ansiedade você pode se associar a a nutricionistas a a endocrinologistas né ter isso na sua ter essa essa relação esse trabalho quando o nutricionista vai atuar com com as questões alimentares você entra de sola na ansiedade um preparador físico por exemplo entra com com a o 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 produto multidisciplinar isso é ação estratégica percebe como é que você já está trazendo esses elementos do planejamento estratégico para o seu negócio a gente estabeleceu um nicho emagrecimento você vai e identifica dentro desse nicho uma questão crítica que é a ansiedade é a partir daí você vai desenvolver parcerias academia nutricionista né o personal trainer super está faz o curso de planejamento estratégico para psicólogos você vai ver o quanto nós vamos pegar nesse caminho que já está no caminho certo potencializar planejamento de marketing divulgação aqui calcanhar de Aquiles dos psicólogos que dá até vontade de chorar você vai e fala com o psicólogo você precisa ir na escola falar do seu trabalho de psicodiagnóstico infantil você precisa conversar com os pais você precisa ter uma página no facebook um perfil do instagram isso aqui é muito complicado é muito desafiador e nós trabalhamos com isso de uma forma de ter sensibilizando de sendo colocado paulatinamente em funcionamento para que alcance resultados melhores então assim hoje a diferença de estar atuando quem não está na internet é tipo dinossauro olhando para o meteoro caindo sabe nós temos mais de 90 milhões de brasileiros conectados 68% dos brasileiros pesquisam sobre bens e serviços na internet antes de adquirir 28% dos brasileiros tem informação apenas da internet então assim a presença digital para o psicólogo hoje ela é crucial ela é inescapável e assim eu fico espantado como é que tem um psicólogo que torce o nariz para isso e eu lembro assim quando eu estava estudando psicanálise o quanto de atendimento por carta que o Freud deu se o Freud tivesse aqui agora certamente ele estava dando atendimentos online e nego fica com o nariz torcido não o psicólogo não pode ter página do facebook é claro que tem uma estratégia tem uma um raciocínio tem uma lógica por trás de forma nós separarmos a nossa identidade digital pessoal da profissional precisamos pensar isso outro ponto que é muito crítico é o networking a gente nós psicólogos a gente parece que fala de parceria como se a gente tivesse um pires na mão pedindo cliente pelo amor de Deus deixa um clientinho seu comigo que não sei em que uma estratégia completamente diferente para a gente fazer um networking um negócio de igual para igual do mesmo nível em que possa ser você mostra para o teu potencial parceiro que é um bom negócio para ele ter você por perto como a Célia está dizendo aqui ela está fazendo parceria com a academia a taxa de desistência em academias é de 87% de cada 100 pessoas que entram na academia em janeiro apenas 13 estarão em dezembro na academia isso é perder dinheiro então se você tem essa informação se você chega junto no cara você vende você faz parceria não dessa forma assim me dá um piso me dá um clientezinho pelo amor de deus que eu estou na pitimba oh bacana o negócio é o seguinte o meu serviço o meu trabalho torna o seu trabalho mais rentável torna o seu trabalho mais competitivo torna o seu trabalho mais relevante para o teu cliente é bom negócio para você me ter por perto agora se você não quiser pode ser que seu concorrente queira aí você fica você escolhe a Josie infelizmente não era para ser não mas o CRP às vezes ele atua como nosso adversário agora a gente pode escapar dele oferecendo coisas que cuja fachada nada tem a ver com psicologia você falar que você está vendendo desenvolvimento humano por exemplo o CRP não pode fazer nada para você não entendi Célia adotei sua dica de oferecer conteúdo de valor para os clientes do meu parceiro não tem como fechar não entendi aí Soliana está na hora da gente converter esses 8 mil seguidores em 8 mil pagadores de serviço não tem como não agora sim não tem como não fechar realmente exatamente Lorena quando você faz publicações direcionadas para necessidade do seu nicho para necessidade do seu público gera muito engajamento muita e ações que são focadas no cliente muitas vezes os psicólogos focam em si mesmos e não focam no cliente por exemplo um erro crasso um erro grotesco que os psicólogos insistem em cometer está lá conversando com o potencial cliente tudo está na hora da gente falar de preço o psicólogo fala assim o meu preço é tanto avacalhou tudo você está pondo foco em você não está pondo foco no cliente na hora de dar o preço você diz para o seu cliente o investimento que você vai fazer no seu desenvolvimento na melhoria do seu estado emocional na sua saúde emocional é de tanto por mês ou a ação está focada no cliente não em você a pesquisa que a gente vai a campo levantar a informação o foco o interesse nosso está no cliente no mundo do cliente como eu disse para vocês meu primeiro grande serviço de psicologia ele foi ele foi vendido numa empresa aonde eu fui fazer uma pesquisa eu estava fazendo uma pesquisa sobre liderança quando eu fui apresentar o resultado da pesquisa a dona da empresa me perguntou se eu faria um treinamento para a equipe dela claro que eu faço ela mora proposta para mim fechamos mas o foco tem que estar no cliente na dor dele é sério a gente tem que oferecer tem que dar um vislumbre do benefício para o cara a gente não pode prometer cura não mas benefícios esperados do nosso serviço nós podemos dizer e o terceiro pilar importantíssimo que o planejamento pode nos dar virada na carreira é a questão das vendas e das finanças entender o processo de vendas como algo que é natural nós estamos aqui vendendo a nossa ciência igual um advogado vende a ciência dele igual um jogador de futebol vende a habilidade dele nós estamos vendendo a nossa e não tem problema nenhum nisso então o nosso planejamento de vendas ele precisa estar integrado ao nosso plano de negócio que foi o primeiro pilar nossa missão nossa visão nossos valores dos produtos que nós vamos desenvolver os dados que levantamos dos nossos clientes dos nossos concorrentes possíveis parceiros o nosso dinheiro ele vai ter ele vai ser moldado por todas essas circunstâncias todas essas essas contingências a precificação outro outro angu de caroço que os psicólogos se metem e não sei qual preço das minhas coisas a precificação ela é baseada em situações inadequadas o preço que o pessoal faz é isso o que o público está pagando é isso eu fiz um tanto de curso de especialização de pós-graduação e o cliente tem que pagar por isso tudo errado tudo errado a precificação ela tem que estar alinhada às suas metas de faturamento ela tem que estar alinhada ao seu plano de negócio ela tem que estar alinhada àquilo que você deseja Vanessa é é muito menos difícil do que parece a questão do nicho tá muito menos difícil me chama em box depois a gente agenda um papinho que a gente desagarra essa questão do nicho e você vai ver que ele não é esse bicho de sete cabeças que a gente pensa e você pode ter certeza ele não é ele não é limitante em relação ao aproveitamento do curso você pode ter certeza que o que a gente traz elimina esse problema do nicho mas não deixa de me chamar em box a gente marca um horário e conversa a respeito disso você pode ter certeza que o seu nicho está mais próximo de ser acertado do que você pode imaginar me adiciona lá se você não me adicionou ainda Pedro Paulo Rorn Souza me dá um alô não dá sério a gente fica pensando assim se eu estabelecer um nicho eu vou perder cliente pelo contrário pelo contrário a sua agenda alota quando você estabelece nicho você se posiciona de uma maneira completamente diferente e a gente trabalha muito menos porque quando você não tem um nicho você tem que estudar de tudo um pouco e você nunca consegue ficar bom em nada indicadores de desempenho e controle outro ponto fundamental que o planejamento precisa atuar você pôr na ponta do lápis quanto que custa o ser psicólogo e quanto que está faturando quais são ações que você está se programando para fazer e quais você está realmente executando o que que está na sua agenda que precisa sair para aquilo que é realmente importante entrar ter espaço esses são são questões que o planejamento também ajuda muito o que que é prioridade em determinado momento né a como é que a gente estabelece indicador de desempenho tipo faturamento por mês e qual que é a importância disso e como controlar isso Leni pode conversar comigo a respeito dessa questão do nicho o nicho é facilmente desagarrado muito fato aí eu acho bonitinho a hora que a gente chega nesses pontos com o cliente assim ele faz aquela carinha assim ó como é que eu não pensei nisso antes gente estava na minha frente e não tinha visto ô Vanessa essa escolha pode ser por exclusão também tá você olha assim ó o que que eu não quero pá 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 e o nicho gente o nicho é uma aposta quem vai quem tem poder para te confirmar se o nicho é nicho de verdade é o próprio nicho a gente vai planejar tudo direitinho e tal e vai colocar iscas né se o público que você está mirando te morder a isca tá valendo e se não morder nós vamos ter que trocar de nicho vamos ter que pensar outras possibilidades entendeu Lorena e esse tipo de dificuldade de trazer para 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 prática é o que eu mais faço com os meus coaches tá vamos podar a ideia é maravilhosa vamos podar né o que que mais simples pode ser feito para a gente aproximar disso dessa meta isso é o que mais pega pesado com a galera plano de ação o que você vai fazer essa semana olha um tremendo case de sucesso esse aqui é o gestando e aprendendo depois vocês vão olhar lá no facebook a página gestando e aprendendo da da Ana Paula Petri uma gracinha essa página e modéstia as favas quem ajudou dar nome fui eu eu tenho um monte de página de psicólogo aí que eu ajudei a batizar aqui ela definiu um lixo eu quero trabalhar maternagem primeira infância e nós fizemos todo um planejamento em cima disso ela já tinha no começo ela era generalista atirava pedra para todo lado ela tinha uma baixa relação de faturamento trabalho ela faturava até legal mas ela estava trabalhando demais ela tinha uma carga horária semanal que era muito violenta não só dentro do consultório mas de estudar também justamente por ser generalista e o planejamento dela era zero ela patinava na época quando nós nós fizemos um trabalho de planejamento estratégico com ela ela patinava na casa dos 7 mil de faturamento entre 5 e 7 mil de faturamento há 3 anos já ela não saia disso nem melhorava muito nem piorava muito ficava ali e nós tiramos ela dessa faixa para mais que dobramos o faturamento dela apenas com o planejamento estratégico trabalhamos a identificação do nicho identificamos com que nicho que ela queria trabalhar nós construímos uma marca ou gestando e aprendendo trabalhamos a produção de conteúdo como é que ela ia entregar hoje você pode ter certeza a gente faz tem cada coisa legal que a gente dá no outro fica muito bom tem umas coisas das quais eu fico igual o pai babão com as páginas dos meus dos meus amigos dos meus portinhos e ela partiu para o corpo a corpo o resultado ela conseguiu 20 mil seguidores e isso foi assim muito rápido coisa de meses ela estava na casa dos 20 mil seguidores alcançou faturamento de 5 dígitos nós mais que dobramos o faturamento dela ela ampliou muito a exposição na mídia através de entrevistas nas TVs regionais e ela diversificou muito o portfólio dela ela parou de dar só atendimento e é onde a grana fica legal porque aí uma hora de trabalho ela rende dinheiro de várias pessoas ao mesmo tempo concluindo esse nosso papo e de que forma que a gente pode sair com coisas úteis daqui dessa conversa para já a gente a gente começar a mudar né já pode sair daqui e fazer um apanhado de quanto você andou faturando quantos clientes você atendeu você que é estudante que não começou a atender ainda você já pode começar a refinar o que eu quero atender o que eu não quero quanto eu quero faturar o que eu já posso fazer enquanto estudante antes de ter meu CRP em direção a essas metas vão transformar essa energia potencial Lohan em desempenho tá eu preciso liberar a sala às 21h15 mas ainda estarei online então vocês podemos bater um papo aqui vocês podem me adicionar no facebook e eu vou continuar online ali e podemos dar alguns pitatos resolver algumas questões que estejam pegando aí então o que que a gente viu o cenário atual da psicologia é desafiador mas é cheio de oportunidades tem muita coisa pra gente fazer o mercado passa com profundos mudanças principalmente através da diversificação dos nossos serviços e da presença digital as velhas formas de pensar e fazer psicologia já não traz resultados desejados não dá mais pra gente abrir um consultório espalhar o cartão esperar a boca a boca funcionar isso morreu gente isso acabou o planejamento estratégico ele é a chave pra essa mirada e é muito menos difícil do que a gente imagina lorraine me chama inbox que eu mando o link pra você ou aliás também lorraine a gente também trabalha com campus e por já a carreira na psicologia nada tem a ver com algo que vai se tornar impessoal mecânico robotizado mercenário a gente escuta esse tipo de coisa ainda em pleno 2017 e a gente está prostituindo a profissão e nós não fazemos nada que seja antiético pelo contrário tem muita gente suicidando tem muita gente sofrendo emocionalmente porque nós estamos acovardados escondidos atrás das nossas mesas com medinho de colocar nossa ciência à disposição das pessoas então convido vocês para nossa terceira edição do planejamento estratégico para psicólogos um curso que vai durar em torno de três meses com seis módulos todo módulo tem uma ferramenta eixo uma ferramenta principal e um fio condutor o primeiro módulo nós entendemos o planejamento estratégico a sua necessidade desmistificamos essas coisas que nos fazem pensar erradamente a respeito do planejamento na sua é Pedro Paulo Horne de Souza P H O R M Pedro Paulo Horne Pedro de Souza vocês vão ver uma foto preta e branca assim vocês vão pensar que é claro Gable mas não é não sou eu tá vocês veem que o William Bonner imita o meu cabelo a gente quando é referência assim tem um grupo no Face para os alunos do curso tem um grupo fechado onde a coisa acontece para valer ali que o o trem fica interessante mesmo todo dia tem uma cutucada todo dia tem um negócio uma ideia e no primeiro módulo a gente sai aprendendo o PDCA que é a ferramenta mestra do planejamento Ricardo as pessoas que se inscreveram no curso elas serão colocadas dentro da página dentro do grupo do Facebook isso começa a acontecer já no próximo final de semana então de um pouco poucos dias antes do curso começar oficialmente o Facebook já será ativo e a gente já coloca algumas coisas lá tá mas a página ainda não está ela já está criada nós ainda não colocamos as pessoas Jéssica é H O R N Horn a minha ascendência alemã módulo 2 o fio condutor é preparação do terreno e nós olharmos as nossas próprias competências esse é o módulo em que nós olhamos no espelho vemos aquilo que nos falta aquilo que nos é potencial e como desenvolver módulo 3 como eu disse para vocês é o curso dentro do curso um curso de vendas dentro do curso de planejamento estratégico para psicólogos só aqui dava para vocês eu podia vender só aí só esse curso extra que já é um tremendo plus do nosso da nossa metodologia módulo 4 indo em encontro do cliente redes sociais networking marketing divulgação módulo 5 como botar essa bagaça toda para funcionar priorização planejamento de agenda atividade fim atividade meio como otimizar a agenda ferramentas de execução do planejamento estabelecimento de metas checagem de desempenho e o módulo 6 finalmente questão de finanças controle financeiro indicadores de desempenho e um plano de voo o que a gente faz daí para frente é isso então gente sem falsa modéstia esse curso realmente é muito bom porque ele não é feito só por mim ele é feito por mim com a colaboração de centenas de psicólogos que através dos desafios que enfrentaram das ferramentas que funcionaram das coisas que não funcionaram me ajudaram a estruturar uma metodologia que tem se comprovado muito efetiva muito eficaz na vida dos psicólogos já está ajudando a gente com o link do curso pessoal precisa liberar a sala como eu disse para vocês eu estou online no no facebook vocês querendo trocar uma ideia tirar dúvidas saber mais profundamente como como chegar no curso que aproveitar do curso estaremos lá nos vemos no curso se ele já vai receber algum material preliminar ok boa noite então pessoal boa noite para quem for né bem vindos para quem vai dar continuidade comigo lá no facebook um abraço até mais tarde um abraço um abraço um abraço